A CIDADE DE JERICÓ A cidade de Jericó estava completamente fechada por causa do povo de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué, Saiba que te entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. E seguindo a ordem de Deus, os sete sacerdotes levavam as trombetas e iam adiante da arca do Senhor tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia também, rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante seis dias repetiram aquela ação. No sétimo dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira sete vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes. Na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo, Gritem! O Senhor entregou a cidade a vocês! Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu e tomaram a cidade de Jericó. Amém! O Senhor, o Senhor, o Senhor! Amém. 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 Hora haga así. Amén. Cantemos. Retai, louvai, retai, exaltai As muralhas vão cair Vão cair, vão cair Retai, 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 retai Retai, e as muralhas subirão Retai, 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 retai Os inimigos vão achar Retai, 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 retai O que está hoje em que é de nós Amorada, ter amor Retai, 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 retai Retai, 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 retai Retai, 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 retai Retai, 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 retai